Olá, meus amores do terceiro ano! Vamos para mais uma semana de atividades, começando hoje a semana, segunda-feira, 29 de junho, olha o finalzinho do mês, hein? E rapidão, passou o mês de junho, hein? Então, eu sei que vocês já descansaram no final de semana, já aproveitaram da forma que vocês puderam, mas agora vamos estudar, certo? Então, vamos começar nossa segunda-feira corrigindo nosso exercício de língua portuguesa, no nosso livro, peguem o livro de português, peguem o nosso caderninho de atividades caligráficas também para fazermos as correções, tá bom? Então, vamos lá corrigir. Na aula passada, nós falamos sobre variação linguística regional, não foi? Então, vamos corrigir a página 53. Na página 53, temos a segunda questão, tá? A segunda questão, porque a primeira nós já conversamos durante a aula, né? Então, vamos para a segunda questão. Em sua opinião, assinar o nome utilizado para os alimentos representados nas imagens, em sua região, desculpe, em sua região. Então, aqui na nossa região, como é conhecida a... essa fruta aqui? Hum? Essa fruta na nossa região é conhecida, alguns chamam o quê? De abóbora, tá? Algumas pessoas também chamam de urimum, mas popularmente é abóbora, tá? E aqui, essa outra aqui? Tangerina, não é? Ó, tangerina. E aqui, ata. Então, vocês estão vendo que aí nós temos as variações regionais, né? Em algumas regiões, há essa mudança com relação aos nomes, né? Utilizados para dar nomes de alimentos, né? No caso aqui, nesses alimentos aqui, tá bom? Então, nós chamamos variações regionais, tá? E vocês levaram também na página 54. Na página 54, vocês tinham essa receita para fazer, hein? Essa receita vocês iam fazer com a família, né? Ó, que comida típica sua família costuma preparar? Nesse período de festa junina, esse mês de junho, que comida típica? Converse com familiares e, com a ajuda deles, escreva a receita de uma comida típica de sua região. Então, vocês iam conversar com os pais de vocês e uma comida típica aqui da nossa região, que vocês costumam fazer em casa. A primeira, qual é o título da receita? Eles iam colocar o título da receita. Dois, quais os ingredientes? Colocar o nome dos ingredientes. E a terceira, como é o preparo? Então, vocês iam colocar passo a passo como deve fazer, né? Lembrando que a receita, ela tem essas etapas, né? Os ingredientes e o modo de preparo. E o modo de preparo, vocês iam usar os verbos no modo imperativo, né? Para passar as instruções. Eles sugerem que até alguns exemplos, né? Junte, amasse, despeje, retire, corte, cubra, asse, desenforme, enfim. Ele dá vários exemplos de verbos no imperativo para vocês usarem no modo de preparo, tá bom? Então, aguardo. Algumas pessoas já mandaram as imagens dessa atividade. Então, quem puder mandar, continue mandando para a tia ver, né? Que você fez a tarefinha, ó. Ok? E quem quiser também fazer a receita e mandar uma foto também, tá? Fiquem à vontade. E lá no nosso livrinho de atividades caligráficas, nosso livrinho, ó, esse aqui, ó, atividades caligráficas, lá na página 22, que foi para casa, página 23 e página 24, não é? Vocês têm aí esse exercício. Então, vamos corrigir, tá bom? Primeira questão, pinte os verbos no modo imperativo. Então, quais seriam os verbos que vocês iriam pintar, tá? Vocês vão pintar aqui, ó, os verbos que estão no modo imperativo. Eu vou falar e vocês vão conferir aí, tá bom? Olha só. Deixe, misture, acrescente, modele, divida, leve, bata e retire. Esses seriam os verbos que deveriam ser pintados, tá bom? Que estão no modo imperativo. Segunda questão. Complete o texto do modo de preparo de uma receita de pão caseiro com os verbos que você pintou na atividade anterior. Alguns verbos podem ser repetidos. Então, vocês iriam usar os verbos que vocês pintaram na primeira questão, vocês iriam usá-los na segunda questão, tá bom? Então, vamos lá para completar essa receita. Modo de preparo. Letra A. Misture, ou número 1, desculpa. Número 1. Misture o fermento e a água morna. Dois, no liquidificador, bata o açúcar, o óleo, o sal, o ovo e a água com o fermento por alguns minutos. Três, retire a massa da vasilha e acrescente a farinha de trigo aos poucos, misturando com as mãos. Quatro, acrescente farinha de trigo até que a massa desgrude das mãos, certo? Cinco, deixe a massa crescer por uma hora. Seis, divida a massa em partes iguais e modele os pães. Sete, deixe a massa crescer novamente por 40 minutos. Oito, leve ao forno por 30 minutos. Então, aí vocês iriam completar, tá bom? Com os verbos e, se caso fosse necessário, como vocês viram, poderia repetir, tá bom? Terceira, reescreva as frases passando os verbos para o imperativo. Então, vocês iriam passar os verbos, eles já estão aí, ó, eles já estão em negrito, tá bom? Então, você iria colocar apenas no imperativo, certo? Então, vamos lá. Letra A. Falei com ele. Como é que vai ficar o verbo falar no imperativo? Falei com ele, certo? E lembrando que no final você ia colocar o ponto de exclamação, tá? Não esqueça de colocar o ponto de exclamação. Bem, comprei uma casa. Como é que vai ficar no imperativo? Hã? Compre uma casa. Certo? Três. Saí para brincar. Saí para brincar. Como é que vai ficar no imperativo? Saia para brincar. Letra D. Disse a verdade. Como é que vai ficar no imperativo? Diga a verdade. Letra E. Escrevi um e-mail. Como é que vai ficar no imperativo? Escreva um e-mail. E a letra F. Arrumei o quarto. Como é que vai ficar no imperativo? Arrume o quarto. Tá certo? Muito bem. Agora a página 24. A tia vai colocar lá na plataforma para vocês conferirem, tá bom? A página 24. Vocês confiram a imagem que a tia vai colocar lá na plataforma para vocês fazerem a correção. Combinado? Bem, continuando a nossa aula, hoje nós vamos ler uma lenda. Isso. E para contar essa lenda, eu trouxe, olha que coisa gostosa aqui. Olha só. Vocês sabem o que que é isso? Macaxeira. Isso mesmo. Eu vou contar aqui a lenda da macaxeira que tem no livro de vocês. Vocês já comeram macaxeira? Vamos lá. Quem foi que comeu macaxeira? Hum? Tô ouvindo alguém falar que já comeu. Pois é. Pois hoje eu vou falar sobre a lenda da macaxeira. Bom, então acompanhe no livro de vocês, na página 56, tá? Olha só. A mandioca ou macaxeira, como dizem os nordestinos, é um importante alimento da cultura indígena. Os tupis guaranis criaram uma história, uma lenda sobre a origem desse alimento. Então, vamos lá. Primeira questão, leia a lenda. A lenda da mandioca. Olha só aqui, ó. No livro final de vocês. Vamos lá. A lenda da mandioca, hein? Vamos lá. Uma índia deu à luz uma filhinha muito bonita a quem chamou de Mani. Assim que a menina nasceu, todos perceberam que ela era diferente das outras índias da tribo, pois era muito branca. Mani brincava com todos e ninguém vira antes a alegria mais contagiante. Um dia, ela ficou doente, deixando todos preocupados. Embora tenha recebido muitos cuidados, a índiazinha morreu. A tristeza atingiu a tribo. Foi decidido que ela seria enterrada dentro da oca em que sua mãe vivia. Todos os dias, seus amigos passavam por lá e choravam. Choraram tanto que as lágrimas deles molharam a terra. Na primavera, nasceu sobre a cova de Mani uma planta desconhecida, que com o passar do tempo foi crescendo. Um dia, os índios resolveram arrancar a planta e viram um tubérculo. Perceberam, então, que esse tubérculo era branco, como a índiazinha. Entenderam que era um presente de Mani. A planta passou a ser cultivada e se tornou um alimento para a tribo. Deram-lhe o nome de Mandioca, união do nome Mani e da palavra oca, lugar onde ela foi enterrada. Então, aqui vocês viram uma lenda, que é uma história passada de geração para geração, que conta a origem da mandioca, ou chamada macaxeira, aqui na nossa região. Que é essa lenda que conta como surgiu esse alimento. Tá bom? Então, vamos agora fazer a interpretação do texto juntos na página 57. Vamos lá para a página 57, interpretar um pouquinho essa lenda. Depois, vamos lá. Olha só, e para ajudar na interpretação, a tia trouxe aqui, ó, essa latinha aqui, olha só. E aqui dentro eu coloquei as perguntinhas da interpretação do texto, tá bom? Então, a tia vai tirando aqui, vou fazer a leitura e vamos interpretar, tá bom? Então, prestem atenção para vocês colocarem as respostas no livro, tá bom? A tia vai fazendo aqui o exercício junto com vocês, tá bom? Então, vamos lá tirar a primeira perguntinha. Vamos lá tirar a primeira perguntinha. Vamos ver aqui. Vamos lá. Segunda questão, né? Página 57. Essa lenda é um texto formado por parágrafos. Quantos parágrafos tem esse texto? Hein, gente? Quantos parágrafos tem esse texto? Observem aí, por favor. Contaram? Muito bem. Acertou. Quem falou aí quatro parágrafos? Nós temos quatro parágrafos nesse texto, tá? Então, coloque aí a resposta. São quatro parágrafos, ok? Vamos agora para a terceira questão. Terceira questão. Sobre a história narrada, responda as questões seguintes. Letra A. Quem nasceu? Quem foi que nasceu naquela tribo? A índiazinha, né? Ou a índia mani. Coloquem a resposta. A índia mani, tá? Então, vamos agora para a letra B. Vamos lá tirar a letra B. Vamos lá. Letra B. Letra B. O que havia de extraordinário com a índia? O que havia de diferente? O que havia de extraordinário com a índia, gente? Hein? O que foi que vocês entenderam dessa lenda? Hum? Ela era muito branca, não é, gente? Ela era diferente dos outros índios, por quê? Porque ela era muito branca, não é? Ela tinha a pele muito branca, tá bom? Então, coloque aí. Era muito branca, tá? Vamos agora para a letra C. Vamos lá, letra C. Deixa eu tirar aqui a letra C. Letra C. Embora a menina fosse diferente fisicamente dos demais habitantes da tribo, Ela foi rejeitada pela tribo? Hum? Ela foi rejeitada por conta da cor da pele? Hum? Não, não é, gente? Não. Explique isso. Não. Todos a aceitaram e gostavam muito dela. Então, ela era querida por todos, tá? Então, coloquem aí. Não. Pois todos a aceitaram e gostavam muito dela, tá? Próximo pontinho. Copiem um trecho que justifica a sua resposta anterior. Então, que trecho da história justifica, hein? Quando fala aqui, ó. Mani brincava com todos. E ninguém vira antes a alegria mais contagiante. Então, copiem essa parte do texto, tá? Que está justificando a resposta, né? Mani brincava com todos, vírgula. E ninguém vira antes a alegria mais contagiante. Certo? Então, coloquem aí essa resposta. Agora, vamos para a letra D. Letra D. Vamos ver a letra D. Vamos lá. Opa. Letra D. Após a morte da menina, onde o corpo dela foi enterrado, hein, gente? Depois que ela morreu, onde o corpo dela foi enterrado? Lá, o quê? Na Oca, onde a mãe dela vivia. Na Oca, onde a mãe dela vivia. Agora, vamos para a letra E. Vamos agora para a letra E. Vamos lá. Letra E. Tchan, 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 tchan. O que faziam, então, os índios da tribo quando sentiam saudades da menina? O que que eles faziam, hein, gente? Eles iam até o local em que Mani estava o quê? Estava enterrada e choravam sobre a sepultura dela, tá? Então, a resposta seria essa, tá? Eles iam até a Oca, até o local, né, onde a Mani estava enterrada e choravam, tá bom? Sobre a sepultura dela. Então, coloquem a resposta aí, por favor. E vamos agora para a letra F. Tchan, 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 tchan. Vamos para a letra F. A primavera é considerada a estação mais florida do ano. O que ocorreu na primavera? Lá naquela tribo, o que foi que aconteceu? Nasceu, né, gente? Sobre a sepultura de Mani, surgiu uma planta. Então, sobre a sepultura de Mani, vírgula, surgiu uma planta. Então, coloquem aí a resposta, tá bom? No livro de vocês. Agora, vamos para a página seguinte, a página 58. Vamos lá? Vamos para a letra G. Vamos lá para a letra G. É que fala a letra G. Por que os índios deram à planta o nome de Mandioca, hein? Por quê? Porque consideraram que a planta era um presente de Mani. Então, porque eles consideraram a planta, que a planta era um presente de Mani, tá bom? Por isso que eles deram o nome de Mandioca. Vamos para a quarta, vamos lá. Releia o trecho da lenda e observe a imagem. Então, vocês estão vendo aí no livro de vocês a imagem. Olha só o trecho. Um dia os índios resolveram arrancar a planta e viram um tubérculo. O que é, gente, um tubérculo? É uma raiz arredondada, rica em substâncias nutritivas, presente em algumas plantas, tá? A Mandioca, ela é uma raiz. Ela fica embaixo da terra, tá? Que vocês não tiveram a oportunidade de ver uma plantação de Mandioca, né? De Macaxeira. Vocês vão observar que a gente arranca o pé da planta e embaixo tem a raiz, que é a Mandioca, a Macaxeira, tá bom? Aqui a tia trouxe a Macaxeira, tá? Ela já descascada, certo? Ela já descascadinha, tá bom? Mas ela tem uma casca marronzada, como tem no livro de vocês, tá? Que ela já tá descascada, já no ponto de ser colocada, né? Pra cozinhar, pra poder a gente comer, tá bom? Então, aqui, isso é, se eu quiser comer assim, né? Porque pode ser feito de outra forma também, né? Feito no bolo, né? Ralado pra fazer o bolo, enfim. Ok? Então, vamos agora para a letra B. Então, já sabem, tubérculo é uma raiz. Raiz arredondada, rica em nutrientes, tá bom? E a letra B. Por que os índios consideravam a planta como um presente de mani? Por que que eles consideraram, né? A planta como um presente de mani, pessoal, hein? Por quê? Porque, olha só, eles estabeleceram uma relação. Porque a mandioca, ela não é branquinha? E a mani tinha pele muito branca. Então, eles associaram, né? A relação da cor branca, né? Presente no tubérculo, né? Na raiz, né? E a característica da mani, que ela era branquinha também. Então, por isso que eles acharam que foi um presente de mani para eles, tá? Então, coloquem aí a resposta de vocês, tá bom? Ok? E a quinta questão. A quinta questão tem no livro, também, na página 78. Fala o seguinte. Considerando que você sabe sobre a mandioca e a cultura indígena, converse com os colegas e o professor e tente explicar por que foi criada essa lenda. Regista as conclusões a que chegaram, tá? Então, explicar por que foi criada essa lenda. Vamos conversar um pouquinho. Ó, gente. A mandioca, ela é um alimento essencial, né? Por seu valor nutritivo na alimentação dos indígenas, tá? Então, em razão dessa importância para a vida desses povos, tá? Surgiu essa bela história que valoriza esse alimento, tá? Então, por isso que foi criada essa lenda, tá certo? E aí embaixo, vocês têm a... O que é uma lenda? O que é uma lenda? A lenda, ela surge da necessidade de determinada cultura explicar o mundo que a cerca. Elementos da natureza e fenômenos naturais. Na ausência de explicações científicas, as culturas indígenas criaram narrativas fantasiosas, fruto da imaginação desse povo. Como foram criadas e reproduzidas oralmente, de geração em geração, não há como determinar a autoria dessas histórias. Então, as lendas não têm um autor. Elas são passadas de geração em geração, tá? E você, cabe cada um acreditar ou não naquela história, tá? Se você acredita... Bem, se você não acredita, também é uma opção sua, tá? Porque não tem como provar cientificamente aquela história, se é verdadeira, se não é, tá bom? Então, vocês gostaram da história da lenda da mandioca ou macaxeira, como é conhecida na nossa região? Muito bem! Então, faça aí o exercício, né, que a tia fez junto com vocês e agora vamos continuar os nossos estudos. Olha só! Nas aulas passadas, nós falamos sobre a acentuação das monossílabas. Hoje, nós vamos falar sobre a acentuação das oxítonas. Lembrando que as oxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a última. Vamos aqui observar essas duas palavrinhas da nossa lenda, da lenda da mandioca? Mani e ninguém. Olha só, vou separar aqui as sílabas. Mani e ninguém. A sílaba tônica aqui é a última, tá? E aqui também é a última, tá? Mani e ninguém. Ninguém, certo? Então, as duas são oxítonas, tá bom? Mas vocês podem observar que somente a palavra ninguém recebeu um acento, que foi um acento agudo. E a palavra mani, ela é oxítona, mas ela não é acentuada. Será por quê? Então, vamos conhecer agora a regra das palavras oxítonas, tá? Então, quando ela vai receber um acento, tá? Nas monossílabas, vocês lembram que os monossílabos, elas recebiam acento aquelas que terminavam em A, A, as, E, S ou O, os, não é? Pois aqui também as oxítonas, tá? Quando terminarem em A, o as, E, o es e O, o os, certo? Quando elas tiverem essa terminação aqui, ok? Mas, existe mais uma regrinha. Quando terminarem em A, o, o, em, ou ems, tá bom? Então, além da M, é igualzinho aqui, ó. Aqui fica igual as monossílabas, só muda porque vai terminar O, em, ou ems. Por isso que mani não recebeu acento. Por quê? Porque mani terminou em I, tá? Terminou em I. E ninguém recebeu acento por quê? Recebeu acento porque terminou em ENS. É uma oxítona terminada em ENS, tá bom? Então, as regras, a regra das palavras oxítonas é o quê? Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em A, as, E, es, O, os, em, ou ems, tá bom? Por isso que nós acentuamos a palavra, ó, ninguém. Por quê? Porque ninguém terminou em EN, tá? E mani não teve nenhuma dessa terminação, por isso não recebeu acento, tá bom? Vamos colocar aqui alguns exemplos pra você, tá bom? Vamos colocar aqui alguns exemplos. Olha só aqui, ó, os exemplos. Vamos colocar termina com A. Oxítona terminada em A, que tem acento. Vamos lá, vou colocar FUBÁ, ó, FUBÁ, tá bom? SABIÁ, SABIÁ. Um exemplo, com EN, ou com E, ou E, S. Vou colocar aqui pra vocês um exemplo. Maré, maré. Outro exemplo, vocês, ó, vocês, tá? Com O, O, S. Vou colocar paletó, paletó. E a voz, certo? E agora que eu vou colocar com EN, também, ou, é, armazéns, armazéns. Então, vocês estão observando, ó, todas elas receberam acento agudo ou circunflexo, porque tiveram essa terminação aqui, ó, A ou A, A ou AS, E, OES, O, OS, EM, O, ENS, tá bom? Então, essa é a regra das palavras OQICÍTONAS. Acentuam-se as palavras OQICÍTONAS terminadas em A, AS, E, ES, O, OS, EM, O, ENS, tá bom? Combinado? Então, olha só, em casa, vocês vão praticar um exercício que a gente vai colocar lá na plataforma, tá bom? Pra vocês exercitarem um pouquinho essa regra, tá certo? Beijos, até a próxima aula!